Estamos aqui fazendo um traço em concreto para colocar as ferragens, tá aqui areia brinda, vamos colocar aqui essas ferragens, tal arame, colocar o pé de galinha já, ou seja, a malha, vamos jogar aqui nos buracos, vamos colocar aqui, fazer os pé de galinha, chamado, conhecido como pé de galinha, mas é grande, pequenininho só porque é uma laje, uma laje que não vai pegar peso, é uma laje, né, o buraco está com mais ou menos 60, o buraco está com 50, 50 centímetros de profundidade, vamos jogar uma camada aqui embaixo, uma camada de concreto para colocar a tela e fazer a amarração da editor da ferragem, os buracos todos padronizados, 50 centímetros de altura e é isso aí, já estarei de volta mostrando mais esse meu trabalho.